Estou trabalhando aqui na madrugada pessoal, olha o que eu vi aqui, vários cães aqui dormindo nessa madrugada maravilhosa, vejam bem os cãezinhos de rua aqui ó, tudo dormindo sempre quando eu passo aqui, eu passo aqui, deixo uma comidinha para eles é isso aí meus amigos, são maravilhosos aqui ó, os cãezinhos vejam bem aí ó, Viçosa Lagoas, madrugada e domingo, aqui ainda tem lixo, carro de mão está ali e aqui vários cães de rua aqui ó, sucesso para vocês pessoal, felicidade estamos aqui na madrugada trabalhando e também mostrando o que a gente vê e eu vi os cãezinhos aqui e resolvi mostrar para vocês valeu, valeu, tchau, tchau, boa madrugada, bom domingo a todos e o Senhor abençoe a vida de todos, valeu, valeu